Eu agora, vocês, há uma coisa que vocês têm de boa, isto dos pneus também leva, que vocês sabem mexer no carro? Sim. Bom, eu sou sincero, eu acho que os pilotos de Rally tem mais essa, tem medo de mexer no carro. Nós, eu, no meu caso, eu tirei o curso de Engenharia Automóvel e tive que aprender, não é? Mas foi um pouco por, nós temos os nossos mecânicos para isso e... Mas eu agora, basicamente, tenho que entrar os mecânicos, porque eu ia-vos pedir para pôr o carro a trabalhar e tem que ser eles, não é? É isso, é isso, só por aqui se vê o conforto que é andar nestas coisas. Para já, explica-me uma coisa, que é o carro, o carro está no ar neste momento, não sei se vocês em casa têm noção, mas o carro está no ar, ou seja, já não há cá, já os macacos e não sei o que, já não há disso. Não, já são incorporados no próprio carro. Já são incorporados. Mas está ele a subir, o próprio carro é que tem o macaco em meio. Tem, tem, tem. Só é ativado ali pela garrafa de ar. Há uns tem chimpasé, outros, este vem com macaco. Há uns, mas vai variando conforme o tamanho do carro. O que é que é preciso para pôr a trabalhar isto? Vamos lá. Martim, depois eu conto. A baixar. Manel, anda para aqui, clica-me lá e está lá. Vem lá. Vem lá. Espetável. Quantos mecânicos é que vocês têm? Nós geralmente temos três por carro. Três por carro é bom aqui entrar. Três por cada carro? E são dois carros? Sim, temos dois carros. Aqui o teu microfone. Olha, pois é. Bom, então, estes carros derivam a parte dentro como os carros de série, mas depois são aqui incorporados com alguns sistemas. Portanto, ele basicamente, o que queres dizer, o tabli é um carro de série, é isso? Sim, isto é tudo de série, o próprio chassi, motor, é de série. Depois, tudo o resto é que são sistemas que são incorporados. Isto aqui também é tudo de série. Olha, e vais, só uma pergunta, vais pôr a trabalhar, certo? Vou, vou. Desvie-se lá, sai. César é maluco, isto pode dar para o tour. Vou ligar aqui a ignição. Vai falando agora, porque isto, quando ligar, de certeza que a gente, o resto do programa fazemos em mímica. A companhia Algasarra a tocar em mímica e tudo. Bom, temos aqui o sistema, tem vários, tem dito o controle de tração, as temperaturas, os tempos por volta, nós temos essa informação toda. E vou já ligar, porque é possível, não é? Não há bozina. Não há bozina. Oh, só por causa das coisas. Não se está, por acaso não... Está a trabalhar. Ainda não soube e ainda não soubido. É melhor... Olha, só para aquelas pessoas que... Se queixam que o carro gasta muito, isto é coisa para gastar quantos ou cem? Ah, isto gasta uns 70 ou cem. 70 ou cem. Olha, um autocarro da Carris gasta 70 ou cem, tu sabias? É preciso, é preciso. É verdade. É verdade. Há dias perguntei a um condutor. E a gasolina aqui é cara, é isso. Isso é que dá prejuízo. A gasolina é mais cara para estes carros? Cerca de 5 euros o litro. 5 euros o litro? É o que é? É de avião? Não, é gasolina especial, específica mesmo para automóveis, com 102 octanas. É gasolina fabricada, pronto, com uma refinação completamente diferente do que é uma gasolina corrente. Um brinquedo destes, assim tipo amanhã andá-me para isto? Um brinquedo destes novo custa cerca de 340 mil euros. Ah, só. Mais as taxas, não é? As taxas. Mas de qualquer maneira, se formos a ver o carro de série, o carro que se vende na estrada, que tem mesmo a base deste, custa 100 mil euros menos, ou seja, não é... Já o próprio carro de estrada já é caro. Mas o de série vem com o Cristiano Ronaldo dentro, atenção. Já vem com o Ronaldo e com o penteado. Ficas logo com o penteado. Olha, assim pneus, só assim na brincadeira, vocês, numa prova, queimam quantos? Muitos. Nós é cerca de 4 ou 5 jogos de pneus. Estamos a falar de 20 pneus. Estou a fazer contas, só. 20 pneus e cada 4 pneus é 2.500 euros, por isso estamos a falar de quase 15.000 euros no fim de semana só em pneus, não é? Tu como dono da equipa, quer dizer, se alguém estraga um pneu é uma puxão de orelhas, não é no mínimo? Não, acho que aqui depois nós temos só aqueles 4 jogos que temos que os usar entre treinos e provas e depois o próprio piloto é que fica prejudicado, não é? Nós temos que saber gerir. Mas este carro tem um sistema de ABS de competição e de control de tração que também ajuda um pouco o piloto nesse sentido. Ajuda a que não se queima em travagens. Contro de tração para não patinar muito também as rodas atrás, para não desgastar muito os pneus. Porque em corridas de GTs eu acho que um truque grande também é fazer essa boa gestão do control de tração durante o fim de semana todo. Porque na parte final da corrida, em corridas de uma hora e dez, tem que ter duracionalmente as corridas de GTs. O ideal é no isabox. O ideal é no irabox, exatamente. O ideal é fazer uma boa gestão do pneu para que na parte final esteja bom para puxar por ele, exatamente. Olha, vais ter que sair porque vais ter que tirar daqui o carro, está ali um senhor DML. Está ali, está ali. Ah não, é o Betão. O Betão parece, olha lá. É o Betão, parece que é o homem DML. Betão. Obrigado.